Estamos de volta com o Roda de Entrevista, que está conversando hoje com o Gilvane Filipe, ele é presidente da Agência de Coelho de Cultura, Pedro Ludovico Teixeira. Eu pedi ao João Novaes que repetisse a indagação que ele colocou no final do bloco passado. Vamos lá. Gilvane, tem alguns números que nos demonstram que o FICA, nos últimos quatro anos pelo menos, ele teve uma perda de importância, pelo menos na área cinematográfica, conseguiu atingir menos os realizadores. Ele já chegou a ter mais de 850 inscrições em um ano, hoje a gente está em uma casa de 400 a 500 inscrições. Mais de 80 países já participaram antes, hoje estamos entre 40 e 50 países participando. A minha pergunta é, você não acha que é o caso do governo e da AGPEL pensarem em uma curadoria permanente para o festival que pense de uma maneira concatenada essas sucessivas edições do FICA, de uma maneira orgânica? Pode ser, João. Pode ser. Pode ser uma boa ideia. E essa ideia, inclusive, eu gostaria de encorajá-lo como uma das pessoas atuantes no segmento audiovisual que a levasse ao debate que nós faremos sobre o futuro do FICA. Não obstante, eu queria fazer algumas observações sobre o que você disse. Primeiro, a quantidade de filmes inscritos. Nós tivemos 414 filmes inscritos. Se nós tivéssemos 800, nós teríamos um problema, porque o governo começou em janeiro, até você organizar licitação e tudo mais, nós teríamos muito pouco tempo para assistir esses 800 tal. Houve edições, em que eu soube, em que houve até ameaça de crítica por parte de alguns periódicos nacionais que pegaram os filmes, somaram os minutos e dividiram lá por dia para dizer o seguinte, que os filmes não foram todos assistidos. Então, é uma coisa que temos que fazer, mas aí nós teríamos que aumentar o tempo de curadoria. Essa ideia pode ser uma ideia viável nesse sentido, mas não mais o período que nós usamos usualmente para definir quais são os filmes selecionados para se apresentarem no FICA. Então, esse é um cuidado. A gente tem que crescer, eu concordo com você. Quanto mais países, quanto maior o número, melhor. É uma lei da ciência que a qualidade vem da quantidade. Eu concordo com isso. Mas nós tivemos um número de inscrição bem significativo, 414 filmes, de 47 países. Esse FICA, João, eu aproveito para dizer, não apenas para a pergunta que você fez, mas para o conjunto aqui dos entrevistadores, esse FICA ainda é um FICA de transição. Foi uma escolha que nós fizemos. Nós, se nós tentássemos agora mudar muita coisa no FICA, nós poderíamos correr o risco de transformar o FICA num fiasco. Então, não dava tempo, entende? Até assumirmos, até a nossa equipe ser nomeada, até definir as regras da licitação, até o recurso começar a ser liberado. Ou seja, o FICA, a rigor, ele precisaria ter sido, ele precisa começar a ser preparado, no máximo, no segundo semestre anterior, um semestre antes, pelo menos. Ou talvez em seguida, a própria edição. Exatamente. Está tudo muito diferente ainda. No mínimo, o problema é que o FICA, desse ano, a equipe anterior, infelizmente, por exemplo, não escreveu na Lei Rouanet, teria facilitado muito a captação de recursos privados para o FICA, onde é um evento com muita respeitabilidade nacional, nós não teríamos o menor problema em obter isso, infelizmente... Já chegou a ser 70% pago por Lei Rouanet e por outras leis, não é? Pois é, e nossa equipe já está escrevendo o 14º FICA na Lei Rouanet. Então, nós não estamos dormindo, estamos preparando esse e já preparando o próximo. São ideias válidas, viu, João, em síntese, mas que devem ser discutidas nesse simpósio e no debate que se seguirá sobre o novo FICA. Giovanni, voltando aí à questão da música no FICA, bem, talvez não tenha sido uma transição tão amena, por exemplo, a alteração do cachê dos músicos, dos artistas, que eu imagino que sejam merecidos pela seleção transparente que foi feita. Bom, em relação à presença da música no FICA, eu acredito que seja inquestionável, que é importante a gente ter uma... interlocução entre diversas linguagens artísticas aí, né? Trabalhando de maneira integrada. Agora, a minha pergunta é, qual, então, vai ser a participação do cinema no Canto da Primavera, por exemplo? Olha só, eu não tinha pensado nessa ideia, olha aí. É uma ideia nova, Jorge, é uma ideia instigante que nós temos que pensar, não é? Nós, hoje mesmo, a nossa equipe esteve em Pirinópolis, discutindo com a comunidade local, com as entidades culturais, com o trade turístico daquela cidade, com a administração municipal, o futuro Canto da Primavera. No Canto da Primavera, nós queremos já implementar algumas mudanças. Nós queremos que o Canto da Primavera tenha, cada vez mais, uma repercussão, uma dimensão nacional e até, por que não, internacional. Não é? Nós estamos hoje vivendo um mundo cada vez mais mundializado, cada vez mais globalizado. Não é? A internet e outros meios de comunicação e suas respectivas revoluções aproximaram muito o mundo. E nós queremos tirar proveito disso em nosso favor, chamar a atenção dos segmentos artísticos e culturais de todo o mundo para aquilo que acontece aqui em Goiás. O Canto da Primavera tem potencial para ser um dos principais eventos musicais do Brasil. Eu tenho a impressão que o Canto da Primavera acabou ficando meio um evento muito goiano e só goiano. Eu acho que, é claro, é uma amostra da música goiana, é uma amostra que apresenta os nossos artistas, mas eu não vejo motivo também para segregar e para também não enriquecê-lo com presenças que venham, inclusive, a estabelecer laços entre os nossos artistas e artistas nacionais e internacionais. Exato. E quem sabe algum diretor muito importante do cinema não venha aqui, de nível internacional. Exatamente. No Canto da Primavera. Por que não pensar? Por que não pensar? Bom, Giovanni, nós ouvimos com muito interesse a proposta de discussão do FICA e o FICA do futuro, e eu gostaria de saber o que foi realmente falado em termos de fazer a compensação dos impactos ambientais, o que vocês estão pretendendo fazer em relação ao meio ambiente, e o que acontece não só em relação à geração de lixo, mas também ao que muita gente reclama do FICA, às vezes, por causa da poluição sonora que tem a ver com a apresentação musical. E depois eu tenho mais uma pergunta para você. Tá bom. Olha, nós tomamos a decisão de transformar essa edição do FICA numa edição coerente, onde a nossa realização e organização do festival seja coerente com o discurso em defesa do meio ambiente. Pensando nisso, nós reduzimos sensivelmente a produção de papelaria no FICA. Então, as pessoas se inscrevem, recebem ali aquela pastinha, depois que se inscrevem, aquilo era lotado de tanto papel, nós diminuímos muito e o papel que será utilizado é o papel reciclável. Então, essa já é uma medida de base que vai reduzir bastante. A nossa meta é reduzir nessa edição 20% em papelaria. Então, isso é uma decisão. Nós também reforçamos o programa FICA Limpo, que é um programa de sucesso que já acontece há várias edições do FICA. E o que está dando certo não tem motivo para ser mudado. E tem também, recentemente, um exemplo que nós damos, porque às vezes há as coisas que têm repercussão quantitativa e há aquelas que têm repercussão qualitativa, que repercutem entre as pessoas. Por exemplo, nós lançamos o edital para inscrição de apresentações musicais dos artistas locais, dos artistas goianos, para se apresentarem durante o FICA. Até a última edição, no máximo 50 propostas de apresentação chegavam à organização do FICA. Nesse ano, nós tivemos 216 propostas. E por que isso? Primeiro, as inscrições foram pela internet. Então, qualquer pessoa numa lan-house ou em casa poderia acessar e facilmente preencher ali o formulário e se inscrever. E já reduziu o papel. Já reduziu loucamente. Porque me informaram que no ano passado, 50 propostas chegaram e isso deu caixas e caixas. Porque cada artista manda um pacotão. Ali tem pasta, tem CD, tem DVD, tem fotos, tem revistas, jornais. Você imagina o que é o portfólio de um artista. Um artista que tenha, digamos, grande repercussão na mídia. Então, isso tudo, e o que é pior, muitas vezes, isso nem era visto. Isso nem era visto, nem era examinado. Se exigia muito também das bandas, das bandas e dos músicos, que eles tivessem descravados, que eles tivessem... Eram muitas exigências. Nós simplificamos. Para você ter uma ideia, bastava uma proposição de apresentação artística, apresentar um vídeo do YouTube e que seria... era avaliada. Era uma inscrição que seria avaliada. Além disso, nós trouxemos, nós fizemos uma curadoria com cinco especialistas em música. Dois goianos e três de fora. Três de fora, por quê? Uma grande crítica que se tinha é que, quando a curadoria era apenas feita aqui, com os nossos conterrâneos, sempre pairavam a dúvida aqui ou ali de favorecimento, de bairrismo, de grupismo. Nós quisemos evitar isso. Não podíamos fazer os cinco completamente alheios ao Estado de Goiás, mas nós quisemos dar essa pitada externa, uma visão mais isenta de alguém que está fora e que ouve ali e conhece o trabalho. É claro que esse tipo de mudança sempre mexe com alguns interesses. Toda mudança contraria algum tipo de interesse. Agora, o tempo da escolha dos artistas que se apresentarão no FICA, no Canto da Primavera, ser uma caixa preta, esse tempo acabou. Esse tempo acabou, pelo menos, na nossa gestão. É uma orientação do governador Marconi Perigo e é uma questão de convicção minha e da nossa equipe. Nós sempre agora nos pautaremos por editais cada vez mais transparentes. As pessoas vieram falar, mas nós queríamos saber quais são os critérios. Bom, nós podemos, eu pretendo fazer uma reunião com os músicos assim que acabar o FICA. Eu quero saber, eu quero ouvir o feedback dos músicos sobre esse processo. E para extingui-lo? Não, para melhorá-lo. Porque o nosso objetivo é tornar cada vez mais transparente esse processo de escolha. Eu posso ter, enquanto indivíduo, minhas preferências musicais, mas isso não vem ao caso. O que é importante é que cada artista tenha a chance do seu trabalho ser observado, avaliado e escolhido ou não. Agora, tem pessoas que não são escolhidas, Bosco. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu só posso lamentar, nós só tínhamos 17 vagas para apresentações. O festival, ele acontece num período puro. Giovanni, nós vamos agora para o nosso segundo bloco comercial. A gente volta já já com roda de entrevista e conversa hoje com o presidente da AGP, o Giovanni Felipe.